É o Iago, Iago, entra pra cá Iago, chega pra cá! Eu sei que Deus é bom, cuida bem dos pequeninos Eu sei, mamãe falou, que cada um tem seu destino E o meu é ser feliz, ela me diz que não demora Eu sei, eu sei, eu sei, mas é agora Por que eu sou assim? Quero vir sob essa ponte Por que eu estou aqui, sem não perder esse horizonte? Eu sei, eu sei, eu sei Que é tudo assim, não tem saída Mas eu não quero assim A minha vida Eu quero olhar e enxergar Eu quero ler e entender Eu quero ver e acreditar Quero viver e convidar Quero ficar Vou ir em bola Mas quero andar Chorando Aos anjos, a Deus Por que o destino dele é esse? Está muito bonito Eu quero olhar e enxergar Eu quero ler e entender Eu quero ler e aprender Eu quero ler e acreditar Quero viver e convidar Quero ficar Quero ficar Vou ir embora Eu quero ler e ouvir Eu quero ler e ouvir E ouvir Eu quero ler e ouvir Vamos사를 Tchau!